O que é que você está achando aqui? O que é que você está achando aqui? O que é que você está achando aqui? É isso aí o nosso cozinheiro, menos o seu penúltimo dia de Martinique. Bom demais. Dois querem ir embora. Desesperado. Desesperado. Queria estar na ilha de Malta, mas eu estou aqui. Muito bem. Agora nós vamos caminhar até a praia, para saber qual é a distância da casa até a praia agora. Então aí, como todo mundo pode ver, tem aqui esse gatinho que fez companhia a gente aí durante esses 40 e tal dias, não é não? Olha só, só chamar que ele vem, tão educadinho, já virou nosso mascote, o Tuín, não é Tuín? Não é isso, Tuín? É, é isso aí, Tuín, aí está as fragatas lá voando, não sei se dá para ver no vídeo. Essa aí é a casa, a gente tem aí durante todos os dias, o Tuín aí fazendo companhia e vamos embora. A redondeza, o Tuín aí, 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 a placa da cidade, da praia, Mostrando aí, a placa da floresta tropical, e logo ali ao fundo está a praia, logo depois desse carro aqui. Temos amigos caranguejos também, não sei se dá para ver, mas vocês costumam correr de vez em quando. Temos amigos caranguejos também, não sei se dá para ver, mas vocês costumam correr de vez em quando. Temos amigos caranguejos também, não sei se dá para ver, mas vocês costumam correr de vez em quando. Obrigado. Obrigado. E aí tá. Demorou muito pra chegar a praia, né? Isso é porque eu tô filmando. Não demorou nem 5 minutos, isso é porque eu tô filmando. Praia dos nossos quarenta dias, muito bom mergulhar nessa água, lá naquela ponta, e aí, vai ter o céu.